Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 hábitos diários que o outro homem deve ter. Acredita em mim, se você colocar em prática esses 5 hábitos, na verdade, pegar essas dicas que eu vou dar aqui e transformar em hábitos, a sua vida vai mudar. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, esses assuntos que envolvem o universo masculino, brother, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeiro hábito é você ter uma boa noite de sono, sério, você ter uma boa noite de sono, isso vai mudar o seu humor, isso vai mudar a sua digestão, isso vai mudar muita coisa na sua vida. E aí é o seguinte, se você tem entre 26 a 64 anos, a média que você tem que dormir na noite é entre 7 a 9 horas. E aí isso pode variar um pouco de pessoa para pessoa, de repente pode ser variar para menos 6 horas e pode variar para mais 10 horas, mas não pode ser mais do que isso, você não pode dormir 11 horas também. E você também não pode dormir menos de 6 horas, de repente 5 horas por noite ou por dia, né, dependendo aí do seu trabalho, se você trabalha em escala. Enfim, a parada é você conseguir dormir entre 7 a 9 horas todos os dias. Segundo hábito que você precisa ter é uma boa higiene pessoal. Vamos lá, o que é uma boa higiene pessoal? Primeiro é você escovar o dente. Sim, você precisa escovar o dente depois das suas refeições. Não interessa qual é a hora que você vai comer, mas você precisa escovar o dente depois. Se você trabalha, você precisa ter uma escova de dente no seu trabalho, porque, cara, não tem nada pior do que você ir conversar com alguém e a pessoa estar com bafo, simplesmente porque não escovou o dente. Então, você precisa escovar o dente todos os dias e depois que você fizer a sua refeição. Isso é básico. E outra coisa, se você vai dormir na casa de alguém, ou você está numa viagem e tal, enfim, você está no hotel, e aí você vai tomar o café do hotel, cara, tudo bem você em casa não querer escovar o dente antes de tomar o café, mas se você está no hotel ou se você está na casa de alguém, pelo amor de Deus, escova o seu dente antes de tomar café, porque ninguém é obrigado a ficar sentindo o seu bafo. Segunda coisa que você precisa fazer ainda dentro desse segundo hábito, que é uma boa higiene pessoal, é... Você precisa lavar o seu rosto com um sabonete apropriado, não adianta você, né, pelo menos duas vezes ao dia. Não adianta você acordar e jogar água no rosto, não adianta, o seu rosto vai continuar oleoso. E aí, o rosto oleoso, ele passa uma imagem de, cara, um cara desleixado, que está sujo, um cara que não cuida da sua imagem. E, cara, se você não cuida de você, quanto mais você vai cuidar das outras coisas da sua vida. Então, você precisa lavar o rosto com um sabonete próprio para o rosto, que aí ele vai tirar essa oleosidade e vai deixar a sua pele ali com o aspecto sequinho, com o aspecto, né, do rosto de uma pessoa limpa, apresentável, uma pessoa que cuida da sua imagem. E aí, você acabou de lavar o rosto, você passa um protetor solar, porque, cara, a idade chega e chega para todo mundo. E se você não estiver protegendo ali a pele do seu rosto, com certeza você rapidinho vai ficar com a cara de maracujá de gaveta, sabe? Aquela cara toda enrugada e aí não vai ser interessante. Então, lavou o rosto, passa um protetor solar próprio para o rosto. Você não vai passar também o protetor solar do corpo, você vai passar no rosto. São coisas diferentes, a pele do rosto é diferente da pele do corpo. Por isso que você não pode usar o sabonete de corpo no rosto, também não pode usar o protetor solar do corpo no rosto, porque, né, a pele é diferente. Terceiro hábito é você manter a sua casa limpa e organizada. Cada limpa e organizada é sinônimo de vida limpa e organizada. Então, mais difícil e complicado, às vezes, pela nossa rotina do dia a dia, isso é a melhor coisa a se fazer. Então, uma dica para você conseguir botar isso em prática é que tudo na sua casa tenha um lugar determinado. Então, você pega e determina um lugar para as coisas. Então, quando você vê fora do lugar, você só pega e coloca onde é o lugar. Eu sei, não é tão simples assim, mas, cara, é a melhor coisa você ter a sua casa organizada, porque, às vezes, você está, sei lá, um grupo de amigos e aí você quer levar para a sua casa e você lembra que a sua casa está bagunçada. Ou chega alguém de surpresa na sua casa e você fica naquele desespero, colocando tudo num lugar. Enfim, a melhor coisa é você manter a sua casa limpa e organizada. E você fazer isso virar um hábito. O quarto hábito diário é você ler pelo menos um capítulo de um livro por dia. O ideal é que você leia muito mais, mas se você está na vida corrida, eu sei, é muita coisa para fazer, a gente vai de trabalho, sabe de trabalho, às vezes tem gente que tem faculdade, tem filho, mas acredita, você ler pelo menos um capítulo de um livro por dia, isso vai fazer bem, tanto mentalmente quanto socialmente, cara. Você vai ter assunto para conversar, você vai ter coisa para falar com as pessoas, enfim, você vai ter cultura. E uma dica, né, para você conseguir isso, é você fazer desse momento um prazer. Então você pega uma leitura que seja interessante para você. Não adianta também você querer pegar um livro para ler um livro que você não tem menor afinidade com ele. E aí você pega e lê pelo menos um capítulo por dia. Uma coisa que eu faço é, eu estipulo um tempo que eu vou ler, hoje eu leio pelo menos meia hora por dia, e aí eu coloco meu celular para despertar meia hora. E aí eu sento ali e eu desligo de tudo e eu começo a ler. Só paro e me ligo com a loucura do dia a dia quando o celular desperta. Então vai lá, de repente essa pode ser uma boa técnica aí para você conseguir ler até mais de um capítulo. Pelo menos meia hora, você lê bastante coisa. Mas se você não conseguir, pelo menos um capítulo, beleza? Quinto hábito, praticar exercício físico. Regularmente isso tem que se transformar um hábito na sua vida. O segredo é você descobrir uma atividade física que você tenha prazer em fazer, sabe? Que não seja uma parada, que seja um peso para você. De repente correr, nadar, enfim, né? Vê aí, vai testando até você encontrar. Com certeza vai ter uma prática aí, uma atividade física que você vai sentir prazer em fazer. Esses são os cinco hábitos que podem mudar a sua vida. E cara, hábito é o tipo da coisa que a gente faz com uma regularidade. Não é uma coisa que a gente faz de vez em quando. Hábito a gente faz sempre. Então se liga aí nesses cinco hábitos, coloque em prática que tu vai ver que sua vida vai ficar muito melhor. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!